Olhamos agora então para os temas que marcam a atualidade com Rui Leão Martim, é bastonário da Ordem dos Economistas e Mónica Ferro é deputada do Partido Social-Democrata. Muito obrigada aos dois pela vossa presença em estúdio. O que nós temos que fazer é não só promover os produtos portugueses, é promover uma imagem de Portugal e se me deixa fazer aqui uma nota, nós ontem fizemos um coloque na Assembleia da República onde tivemos representada a Secretária-Geral da Junta do Fórum Macau juntamente com o Instituto de Intervenção de Macau e o Instituto de Investigação Científica Tropical. E a ideia é mostrar que a lusofonia é um mercado fabuloso. A China tem neste Fórum Macau uma plataforma de negócios para os países de língua portuguesa. O ano passado movimentaram 11 mil milhões de dólares, criaram um fundo de mil milhões de dólares só para promover os negócios com os países de língua portuguesa. É nestes mercados, é nestas grandes plataformas e grandes opções que tem que ser a nossa opção estratégica. Os parceiros europeus, como ainda há pouco dizia, estão a viver um processo de crise, não igual ao nosso, mas que os obriga a retrair o instrumento que fazem. E nomeadamente aqueles com quem temos mais transações, que é o caso da Espanha, não é? Mas eu relativamente à contração da atividade diria que a previsão que eu tenho é que esta contração mais grave, maior, que estamos a sentir, se vai atenuar a partir de meio deste ano e vamos chegar ao final do exercício já sem contração negativa. O que quer dizer que se cumprirmos como está previsto todo este programa e se condicionarmos o futuro a partir de medidas que tomemos agora, de reformas que façamos, de renovações de tudo aquilo que é preciso fazer, nós poderemos a partir do próximo ano, logo em 2013, começar a crescer. Agora, precisamos de crescer, não a 1% ou a um pouco de porcento como estávamos a crescer, mas ao triplo disso. E portanto, para crescermos ao triplo disso, temos de trabalhar muito bem nos dois domínios, neste do ajustamento e do outro das condições do crescimento. Estamos a fazer o que é necessário para quando regressarmos ao crescimento conseguirmos taxas de crescimento fortes. Eu acho que tudo o que se possa fazer nunca é demais. Neste momento estão a criar-se as condições relativamente aos custos de contexto, mas eu penso que os portugueses e aqueles que efetivamente são os empreendedores e os investidores têm este ano oportunidade de começar a ver oportunidades para crescerem nos próximos 2 a 3 anos.